Capitão aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje é novamente sobre o jogo do Harry Potter Hogwarts Legacy Recentemente eu trouxe um vídeo aqui pro canal mostrando o trailer do game E comentando algumas informações sobre o mesmo E nesse vídeo de hoje aqui eu vou trazer mais informações completas Sobre o jogo, com relação a história, como que vai funcionar o game em si E há várias novidades aí com relação ao jogo, beleza? Então se você curtiu o vídeo não esqueça de deixar aquele like Vai estar me ajudando demais E se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito Vai ajudar muito mesmo pra estar trazendo esse tipo de conteúdo sempre pra vocês Então sem mais delongas, bora pro vídeo E bom, pra começar um dos pontos mais importantes aí sobre o game É que ele sai em 2021 E ele vai estar sendo disponível pra todas as plataformas atuais E da próxima geração de consoles principais e PC É isso mesmo, ele vai estar saindo sim para o Xbox One Todos os consoles da família Xbox Seja o Xbox One, o Xbox One S e o Xbox One X E também vai estar saindo pra Playstation 4, todos os modelos também né Playstation 4, Playstation 4 Slim e Playstation 4 Pro E também para os consoles de próxima geração Que são o Xbox Series S e Xbox Series X E também o Playstation 5 ao digital e o Playstation 5 padrão Então sim, o jogo vai estar saindo pra todas essas plataformas E também pra PC já em 2021 Ele vai ser um jogo mundo aberto RPG Desenvolvido pela Avalanche e Warner Bros. Games E hoje eu vou passar aqui pra vocês tudo que a gente tá sabendo aí sobre o jogo Primeiramente abordando aí a questão da história e de todos os elementos do game Ele se passará em 1800 Como mostrado ali no início do trailer do jogo Ele vai estar se passando aí em anos Em torno de 1800 Séculos antes, é claro Dos acontecimentos de Harry E todos os envolvidos nos filmes e livros Estaremos em alguns anos ali de 1800 Podendo até mesmo ter a aparição de personagens como Dumbledore Que começou o seu primeiro ano de bruxo Justamente próximo dessa data Mais especificamente em 1892 Então sim, a gente pode estar tendo aí toda uma conexão Com o universo Potter principal Ou seja, algo canônico Mas no final do vídeo eu vou complementar essa informação aqui Com mais algumas outras informações que a gente já tem Sobre o jogo ser canônico ou não E bom, ele vai permitir uma exploração em Hogwarts completa Visitando vários locais dentro de Hogwarts Locais inclusive que aparecem no filme E várias outras mídias da saga Harry Potter E não só dentro de Hogwarts também A gente vai ter acesso a áreas externas Como por exemplo, a Floresta Proibida E o Vilarejo de Hogsmeade Que são aí locais icônicos Da saga Harry Potter Não se sabe se a gente vai ter acesso a outros locais Como por exemplo, o Beco Diagonal Que também é bem clássico aí, né? Bem icônico Mas eu acredito que sim Inclusive a gente tem uma cena com O Olivaras mostrando ali a varinha Para um novo estudante, um novo bruxo Aparentemente é o Olivaras Mas não está confirmado isso Então, talvez a gente vai ter acesso ao Beco Diagonal E outras áreas legais e importantes Para a saga Harry Potter como um todo Como eu já disse no início Ele será totalmente em mundo aberto RPG, ou seja Com um mapa extenso Onde a gente vai poder selecionar várias áreas do mapa E visitar vários locais externos do mapa E vai ter várias áreas de exploração E a customização ampla de personagens Tendo até mesmo aulas de poções e de herbologia E outras aulas também Como por exemplo, aprendendo novos feitiços E desbloqueando novos cosméticos E um dos pontos mais interessantes Sobre toda a sinopse e o desenvolvimento do game É que nesse universo e estilo de RPG A gente vai escolher sim a nossa casa Então sim, o chapéu seletor vai estar presente no game A gente vai poder escolher a nossa casa de bruxo E a gente vai poder ser um bruxo do mal Ou um bruxo do bem Vai ter essa mecânica de escolha no jogo A gente vai decidir sim quem a gente vai se tornar nesse universo Tendo várias escolhas ao longo do caminho Então a gente pode sim acabar sendo um bruxo do mal Isso pode acontecer nesse game Ou a gente pode sim optar pelas melhores escolhas E ser um bruxo do bem Isso é uma das coisas que me chamou mais atenção Sobre esse jogo Promete demais E outro ponto muito interessante É que o personagem principal Onde a gente vai utilizar nessa jornada Ele terá um poder especial Uma espécie de magia É antiga É um poder que a gente vai descobrir ao longo do game À medida que a gente for explorando E concluindo as missões primárias Que aliás, esse jogo vai ter também as missões secundárias Algo normal aí nesses jogos desse estilo E fazendo as missões primárias E ao desenvolver ele no game A gente vai definir o legado de Hogwarts Claro que combina aí com o nome do jogo Hogwarts Legacy Por conta dessa questão Da gente poder ser um bruxo do bem ou do mal E de a gente utilizar esse tal poder Essa tal magia antiga Que o personagem vai descobrir ao longo do game A gente utilizar ela pro bem ou pro mal Muito interessante Me deixa bem hypado aí É algo que eu queria muito ver Em jogos do Harry Potter E teremos aí também o fator missões primárias e secundárias Como eu disse Pra poder concluir o game E assim que a gente concluir No final da jornada A gente vai poder sim revisitar Tudo que a gente passou no game E continuar a exploração infinita Digamos assim Fazendo missões secundárias E até concluir o jogo de fato 100% Mas afinal é uma história canônica sim ou não? Não O jogo já tá confirmado que não é canônico Isso foi uma confirmação por parte deles Mas ele vai contar sim com a presença de personagens conhecidos E do universo Harry Potter E com várias referências sobre os mesmos E eu acredito que no desenvolvimento do game Eles podem sim fazer referências Que façam a gente pensar que esse universo é canônico Com a história principal de Harry Potter Mas como eles mesmo confirmaram Eles não estão considerando essa história canônica Justamente por ter esses fatores de escolha E da gente fazer o nosso próprio personagem Inclusive a Jake Rowling Ela não escreveu a história do game A escritora principal do Harry Potter Vocês devem conhecer ela Ela é bem próxima dos fãs da saga Tá sempre interagindo no Twitter E ela não escreveu a história do game Quem escreveu foi a Avalanche Os desenvolvedores do game Foram totalmente responsáveis aí Após terem os direitos pra fazer a história Eles mesmo que criaram essa história do zero E isso é tudo pessoal O game promete demais Tô bem ansioso aí pra esse jogo Ele chega em 2021 Muito em breve a gente deve ter mais algum trailer Algum pedaço de gameplay Ou algo do tipo Mostrando a data de fato O dia e o mês do ano que vem Que ele vai estar chegando Foi uma grande surpresa a gente ter visto Esse jogo aí no evento da Sony E também a confirmação de que ele vai estar disponível Pra todas as plataformas É algo totalmente essencial pra um jogo Uma franquia dessa Fico muito feliz que a gente vai poder ter acesso ao game E como eu disse O game promete demais Com uma exploração completa no universo de Harry Potter Algo que como eu disse no vídeo anterior Eu venho pedindo há muitos anos Mesmo não sendo um entendedor completo de Harry Potter Um fã completo de Harry Potter É uma saga que sim eu curto muito E acredito que muitos de vocês também Beleza? Então aí tá passando alguns trechos de exploração Que a gente vai ter A gente vai conseguir voar no game A gente vai conseguir fazer várias coisas Do universo de Harry Potter Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Se tiver curtido Se inscreva no canal também Vai estar me ajudando demais E comenta abaixo o que você achou das informações E se você tá ansioso ou não Pra esse jogo do Harry Potter Então é isso Eu vou ficando por aqui Valeu, falou pessoal E até o próximo vídeo 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 Obrigado.